Respira. Pronto, vai, Kiwi. Gata, me chama de Big Brother Brasil, me joga no paredão, sua linda. Caralho, o cara falou as pincelhas. Gata, eu ia perguntar pra você com quantos paus se faz uma canoa, mas seu pai com só fez um avião. Sua linda. Nossa! Nossa! Que caralho! Essa arranca suspiros, filho, é uma coisa maravilhosa. É que isso é. O pessoal lá do fundo até gritou, quem foi? E tem aquela clássica, eu sou um pokémon e você é uma pokébola. E aí, rola ou não rola? Nossa, pedreiragem, bonita também, bonita. Deixa eu ver, ah, o Garrafa já fez a do Miau? Caraca. Tem a cantada nerd. Se até duas retas paralelas se encontram no infinito, por que é que nós dois também não podemos nos encontrar? Bola. Bola também. É nerd, mas... Matemático pegador. Matemático pegador, né? Tá ligado? Chega seduzindo. Vai pegar geral com essa. Porra, tem N várias. Tô tentando lembrar uma nova, quer dizer, que não falou aquela madrugada. Mas fala de novo, porque no YouTube não apareceu. O quê? As piadas. Não apareceu? Bom, chega na Minas, chega na Miau. A quê? Miau. Tô tentando falar sua língua pra ver se você me entende. Tem que pedreirar, né? A vida funciona. Vai lá, manda mais, manda mais. Não, não. Não, não, não. Manda mais, manda mais, manda mais. Deixa eu ver. Não sei o que tinha falado de contar o ombro. Ah, gata, me carrega no colo. Por quê? Sempre quis dizer pra minha mãe que já andei de avião. Manda mais, manda mais. Sua linda. Você manda o sua linda que é pra seduzir. Essa me lembrou uma. Eu sou o World Trade Center. Cai em mim, avião. Nossa. Sua linda. Sua linda. Essa também é bonita, bonita. Vai lá, manda mais, manda mais. Sua linda é bruta, hein? Deixa eu ver. Deixa eu ver comentários ela aí. Sua linda é bruta, hein? Sua linda é bruta, hein? O que que é a sua linda? Quando você manda o xaveco e termina com sua linda. É o grau. É muito forte. Então, continuando. Deixa eu ver. Esse cara no YouTube vai achar que eu sou um putão, mas... Eu não estou mais nesse reino. Tudo bem. Você vai ensinar muitas pessoas, assim. Vai lá, vai lá. Discípulos, meu Deus. Vejamos, o que mais? A DNA? Tem aquela que você falou, de conta ombro. Que o EI me ajuda a lembrar de alguma coisa aí. Tem uma do... Acho que é gata. Me chama de prêmio Nobel e pega na minha estatueta. Sua linda. Meu Deus do céu. É. Machismo até lá. Caraca, temos que parar e lembrar. Acho que vai até acabar a bateria do vídeo. Tem que fazer o repertório. É que vem naturalmente o negócio, tá ligado? E agora... Uma ou outra. Você lembra mais alguma que a gente tinha dito aquela noite? Não estou lembrada. O garrafo... O garrafo... Não, o garrafo é... É, eu é mais devagarzinho. O garrafo é melhor que eu nessas aí, velho. O garrafo é mais... Fala pelo menos mais uma para encerrar com chave de ouro. Tem que ter mais uma para encerrar com chave de ouro. E agora, cara? Hum, teve no avião, teve tal-tal-tal, teve as aflui, teve as... E pô, mandando uma bomba para a primeira aula, assim. Não estou lembrado. Acho que daqui a pouco eu lembro alguma coisa. Vai, respira, pensa. Uma última para encerrar o vídeo. Caraca, cabrô. Olha, não é nada. Que ruim, ajuda aí. Tá. Que tal, amor. Deixa eu lembrar, fala. Meu pai, só pode não lembrar. Pensa alguma aí também. Eu não sei as coisas. Eu sigo o Pedreiro Online em Twitter, mas... Pedreiro Online. Pedreiro Online. Isso existe, é sério? Eu não sabia. Existe? Caraca, eu tenho que me cadastrar nisso aí, cara. É muito bom, né? As contas de vocês são as melhores. Ai, meu Deus do céu. E eu? Essas são as melhores? Você já recebeu uma dessas? Não, graças a Deus, não. Então como são as melhores? Não, tipo, dá para rir muito. Ah, bom. Ah, entendi. Tipo, essa do Prêmio Nobel. Essa do Prêmio Nobel foi bem... Deixa eu ver. Caraca, brother. Não estou lembrando mesmo. Agora que vem assim de abrupto, eu não estou lembrando. Duan, tu lembra de alguma cantada pedreira aí, velho? Você é a mortadela do meu pão. Sua linda, usa sua linda. Você é a mortadela do meu pão, que eu vi. Você é o bife da minha marmita. Ah, é verdade. Eu tenho que ter essa. Suspende as fritas que chegou o filé. Obrigado. Obrigado. Estou ganhando, estou ganhando. Vai, Li, dá uma pedreiragem. Li, fala uma pedreiragem aí. Fala uma aí. Não sou ladrão de carro, mal te arrumo. Sua linda, fala sua linda. Fala sua linda. Sua linda. Está molhada. Deitei. Ai, vou tomar coca. Caramba. Bebi. Dormi. Tchau.